Nós estamos aqui na Câmara Municipal de Presidente Médici, onde está acontecendo o encontro multissetorial integrado. É uma junção das secretarias de saúde, educação e assistência social, ajudando a população a terem um melhor aproveitamento dos recursos voltados para essas áreas. Aqui serão voltadas políticas públicas que irão atender a população de Presidente Médici. Conta um pouco para a gente sobre esse evento que está sendo realizado aqui hoje, como está funcionando isso? Então, a intersetorialidade já é um assunto bem abordado a nível nacional. Nós temos ações que são trabalhadas dentro da escola, como saúde na escola, o PSE. As equipes já desenvolvem algumas ações junto com a escola. E com relação à assistência social, nós temos o Bolsa Família, que mensalmente nós temos um trabalho feito com crianças, gestantes e idosos. Então, esse encontro veio para afinar uma programação anual, onde a gente possa trabalhar de forma coordenada. Equipe de saúde da família, através da Secretaria Municipal de Saúde, junto com a escola e junto com a ação social, que também trabalha essa parte do Bolsa Família. Bom, isso tudo é que vai fortificar as ações, vai ter uma saúde mais produtiva, porque vai ter o acompanhamento através do CRAS e do CRES, através da escola. Vai ter uma assistência social com um acompanhamento de saúde, ou seja, então as famílias vão ter uma saúde melhor. Então, tudo isso agrega valores. Sim. O governo federal, ele coloca regras, metas a serem cumpridas. E a gente só consegue atingir essas metas quando as três secretarias trabalham de comum acordo, atingindo suas metas. Senão, uma chega a um determinado valor, outra não, por conta de não estar trabalhando integrado. Então, esse encontro, ele veio para colocar essas, digamos assim, as três secretarias fazerem um planejamento único, para que a gente possa estar atingindo nossos objetivos e dando melhores condições de saúde para a nossa população. Você falando em metas do governo, quando as secretarias não atingem as metas, o governo entende que não está precisando de recursos. Então, com essas metas atingidas, vem mais dinheiro para o município, mais pessoas atendidas. Justamente. Quando a gente não atinge as metas, isso significa que a gente está deixando de fazer o nosso trabalho. Deixando de fazer o nosso trabalho, o governo entende que também não precisa de recursos. Então, é uma coisa atrelada à outra.